Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na fato que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem? O amor deu Se não for eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na fato que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem? O amor, o amor deu Se não for eu, vai ser quem? O amor deu Se não for eu, vai ser quem? O amor deu Volta pelo amor de Deus 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 Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Negaria até o fim Quando você chega perto Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os teus olhos Eu sem querer Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo de amizade faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixar tonta com os teus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Onde estáis? Você é que encontrei um novo amor Que é fiel a mim E esse sim me dá valor Já falei, sinto muito Acabou Acabou Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olha um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba, acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, teu olhar, teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo, nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás? Você é que encontrei um novo amor Que é fiel a mim Que é fiel a mim E esse sim me dá valor Já falei, sinto muito Acabou Acabou E onde estás? Você é que encontrei um novo amor Você é que encontrei um novo amor Que é fiel a mim E esse sim me dá valor Já falei, sinto muito Acabou Acabou Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não vi Melhor terminar Não tem mais arrepio E café e amor São duas coisas que não servem frio E já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não vi Melhor terminar Não tem mais arrepio E café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Ele não tem mais arrepio Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem mais arrepio Ele já viu esse roxinho Ele promete não tem mais arrepio Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Irrita, eu desculpo tudo E ô Rita, bota a desgramada Bota a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Bota a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, bota a desgramada Bota a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Irrita, eu desculpo tudo E ô Rita, bota a desgramada Bota a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, bota a desgramada Bota a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu perdoa a queixa Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De te querer só de segunda a sexta Pra num final de semana Eu te dar perdida e os contatinhos já me chamam Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedacinho do meu coração E fica sem você, minha figurinha Que completa o ovo da minha vida E é ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o ovo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedacinho do meu coração E fica sem você, minha figurinha Que completa o ovo da minha vida E é ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o ovo da minha vida E é ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Sem você, minha figurinha Você completa o ovo da minha vida E é ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Sem você Que completa o ovo da minha vida E é ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Você que terminou comigo Vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Segurei sozinha A barra do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar E é pegando outros novinhos Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar E é pegando outros novinhos Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Você que terminou comigo Vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Segurei sozinha A barra do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar E é pegando outros novinhos Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar E é pegando outros novinhos Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar E é pegando outros novinhos Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Pegando outros novinhos Pra botar no teu lugar